Pera que eu vou explodir no dinamite, vou explodir no dinamite, olha lá Você viu, Breno? Tá na minha frente Eu vou salvar, velho Eu vou salvar isso É, dinamite nesse jogo é bom demais de usar, velho Nem precisa subir, não, você tem maldade de jogo nesse jogo, que você mata demais